Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o Eduardo do canal FU, Espírito Brasil, parando no posto, posto Ipiranga, merchan do posto Ipiranga, de graça, mas tá valendo, passei aqui, parei, abasteci, consumi, fiz um lanchinho e consegui uma informação aqui do local, que eu tava bem perdido aqui na cidade de Curitiba, é uma cidade grande, bem desenvolvida, pessoal muito bem educado, meu amigo que tá ali dentro, ele acertando o pagamento, meu amigo Eduardo, meu chará, dessa moto aqui do lado, tá fantástico, a CG Start 150, esse dia fiz um vídeo recente da Start já 160, né, essa 150, e um salve pra ele, agradecendo ele, ele não tá podendo sair ali, né, eu tô um pouquinho já atrasado, meu compromisso, então tô mandando um salve pro meu amigo, tá lá dentro, vamos ver se ele vier aí na saída, um salve pra ele, mostrando um pouco pra vocês aí que a união do motociclista, eu cheguei, o cara nem me conhece, já me deu educadamente informação, passou os detalhes, me ajudou, e é isso que eu tento passar pra vocês, galera, a união do motociclista e os momentos do meu dia a dia, testes de moto, muita informação pra vocês, mesmo que você não seja motociclista, assista meus vídeos e acompanhe um pouco dessas, nossa filosofia, beleza, vamos lá, ele tá lá dentro, salve, salve pra você Eduardo, muito obrigado aí, prazer em conhecê-lo, sucesso aí no seu trabalho, que você realize seu sonho, consiga comprar a sua moto desejada, né, seja custom ou não, a moto, a melhor moto, é a moto que você gosta, quanta mulher bonita tem aqui, hein, nossa, show de bola, fantástico, fui espirro Brasil, viu, quanta máquina, eita, vamos lá, vamos ver se eu acerto aqui, Praça do Japão, que acredito que seja essa aqui, é mesmo, era pra ter virado ali, já errei a primeira, vamos lá, mostrando um pouco pra vocês, Praça do Japão, veja ali no centro ali, galera, né, aquelas casas estilos japonesas, principalmente de antigamente, né, onde tinha lá os samurais, a cultura japonesa, a cultura milenar japonesa, é muito interessante, né, é muito bonita, e tem que ser respeitada por todos, muito legal, aqui em Curitiba, Praça do Japão, olha só que lindo, jardim japonês, muito bem, cuidado, bacana, vamos lá, não errei nada, eu acertei, vamos ali, contornar ela, Praça do Japão, contornando Praça do Japão, arigato, saí na avenida Silva Jardim, se não me engano, é essa daqui, tá tudo rimando pra mim, olha aqui, fui espirro Brasil, da Silva Jardim, ainda, e cara, era ali que eu tinha que virar, eita, errei, Silva Jardim, Silva Jardim, eu vou retornar e virar ali, mostrando novamente aí, os pontos de ônibus de Curitiba, recebendo aí, que já receberam vários prêmios internacionais, por essas estruturas, por esse urbanismo, principalmente no, a minha tia refletindo ali, o cara correndo, refletindo, ó, seu horário de almoço, merecido, reparem pessoal, que aqui, ó, dois milhões de habitantes, e, as ruas são muito bem estruturadas, ruas largas, né, ruas largas, e, isso não vem, nem exigir, não, ó, isso já vem desde, da sua, do seu, do seu povoamento, é, já é cultura, as ruas largas, de Curitiba, então, o que aconteceu? A cidade foi crescendo, né, através dos tropeiros, através dos tropeiros, e, foi acompanhando, o desenvolvimento, então, então, eles, conforme a cidade foi crescendo, eles também foram, aperfeiçoando as ruas, que já eram, para a época, considerado, largas, né, aham, viu, full speed, sempre passando informação interessante, para você, até mesmo, para quem, não gosta de moto, ou não acompanha, também, é cultura, e, vamos lá, agora, vamos seguir, até o shopping, né, que é o ponto de referência, que a gente passou, shopping de um lado, Habibs do outro, aí, eu viro, que eu vou sair, na rua, onde eu vou, chegar, pretendo chegar, e vou chegar, Deus quiser, que tem boca, vai a Roma, ha, motociclista raiz, sem GPS, tem nada, vamos lá, vamos lá, enquanto isso, eu mostrando para vocês, vocês acompanhando, andando comigo, pilotando, a MT, a Yamaha MT, 07, super máquina, mostrando também, que ela é ágil no trânsito, show, parabéns, parabéns, rebolsa, rebolsa, vai rebolsa, estou no caminho certo, então, falando da MT, vocês aqui comigo, na pilota, proporcionei aqui, fixei a câmera, bem na frente, do capacete, para dar essa, sensação, um prazer, de você estar, visualizando melhor, aí, os vídeos, sentindo, essa sensação, mesmo, de pilotar, a moto, rebolsa, ali, a direita, vamos lá, vamos virar, fazer o que o cara falou, fazer o que o cara falou, estou procurando o Rabibs, vamos procurar o Rabibs, olha se eu acho o tal do Rabibs, deixa eu não achar o tal do Rabibs, eu viro, volto, sentindo ali, onde está a placa, mas vamos lá, galera, lembrando que eu estou vindo direto, da minha tocada, aí, do interior de São Paulo, né, então, às vezes, a, 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 que o sujo, eu já dei uma limpada, mas às vezes, ela não fica 100%, né, porque eu estou continuando, mostrando a filmagem, até bacana para vocês irem conhecendo, e, vendo mesmo, qual é que é, e, então, peço a, a, a compreensão de todos, e, também na pista, conforme é muito vento, às vezes, o, o, o microfone, ele, ele, acaba desconectando um pouco, eu tento arrumar com a mão mesmo, sem dar aquela tensão de parar, desligar a câmera, desmontar e tal, né, porque senão eu vou perder, é muito tempo, mas eu procuro, nossa, que belezinha, desculpa aí, meu pensamento alto, mas eu procuro fazer o máximo possível, para estar passando para vocês, é bom que vocês vão vendo também, sentindo, tentando sentir um pouco, né, bom, tô achando que eu passei já o lugar, mas vamos lá, rebouças à direita, ali, ó, vou seguir essa, essa faixa aqui, 24 de maio, amigo, avenida Rockefeller, tô muito longe, rua Rockefeller, rua Rockefeller, você tá longe, é, é pra lá? se não me engano, ela é paralela com essa aqui, paralela, pra baixo ou pra cima? pra baixo, sabe mais ou menos de que altura? 1.300, é casa das munições, casa das munições? é, você vai fazer o seguinte, já vem atrás de mim, depois eu mando te mirar, você entra na Rockefeller, vai sair lá, fechou, obrigado, eu tô filmando aqui, não tem problema? vai passar no YouTube, não tem problema? eu tenho um canal lá, Full Speed Brasil, se você quiser acompanhar, lembrar depois, Opa! Full Speed Brasil, é, você, você, é, 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 eu sou do interior de São Paulo, né, e um outro rapaz ali de moto também passou a informação pra mim, eu gosto de passar pra galera, até nem que anda de moto, pra entender essa filosofia um pouco do motociclismo, né, tá fazendo falta aí, não é? tá fazendo falta aí, não é só loucurão, pá, pinar, correr, tem algo a mais, né? O outro amigo lá, ele tinha passado, se chega no Habib, se vira, mas eu não vi passar o Habib, é, eu tava na Silva Jardim, a manhã daí vai pegar a, a manhã da contramão, ah, tem um pedaço que é contramão, entendi, vai pra lá, entendi, vai pra você pegar um pedaço, mandar ela, um pedaço, do que pegar a contramão, fechou, é, é, mas ajudou, cheguei próximo, pra gente que não conhece nada, eu até falei, eu brinquei no vídeo, eu falei, sou motociclista raiz, não uso GPS, não, eu pergunto, é esse ditado, nossos amigos aí da polícia, fazendo a segurança de todos, cidadão de bem, os trabalhadores, e é uma dica aí galera, principalmente a gente que anda de moto, ah, essa, ah, tá bom, tá bom, valeu, e entro nela, valeu, obrigado, 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 os amigos aqui, trabalhadores também, um salve pra todos, um salve pra todos os trabalhadores aí, e como falei galera, nós que somos motociclistas, a gente anda de moto aí, né, infelizmente por culpas de alguns, sempre somos suspeitos de alguma coisa, né, mesmo andando certo, e tal, mas acaba sendo, se um dia você recebeu uma abordagem, de uma polícia, de um policial, né, de um, sei lá, um passapô no comando, respeite, eles estão trabalhando, pediu pra descer da moto, desça, levantou a mão, levante, até a medida do, como eu falei, até o momento, até o princípio, não conhece você, então respeite, que você, até a segunda vez, vai ser respeitado, hoje, acontece alguns casos esporádicos aí, mas respeite, que você vai ser respeitado, tenho certeza, valeu galera, e deixa, deixa fazer a abordagem, deixa, vai constatar, tá tudo certo, você tá errado, não tá, então, beleza, tá no certo, bom trabalho, segue a vida, valeu, e agradeço a todos os policiais aí, principalmente fazendo os patrulhamentos, pelas estradas, pelas, mas tem mulher bonita aqui, mesmo parabéns, pelas estradas, pelas cidades, segurança de todos, igual falei, do trabalhador, principalmente nossa também, que anda de moto, muito obrigado mesmo, vamos ver, 566, vamos ver que número que é, 532, eu acho que é pra lá que eu tenho que ir, vamos, 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 vamos ver aqui, vou vir aqui, seguindo, e agradecendo, o nosso meu amigo, obrigado Eduardo, obrigado, vou esquecer de perguntar, o nosso meu outro amigo, ali motociclista, pela dica, que me trouxe até aqui, tá, desculpa atrapalhar um pouco aí, a sua rotina, é, mas é pra lá mesmo, o número que eu vou, mas a rua é essa, é, obrigado, obrigado aos dois, mesmo sem vocês, não teria chegado até aqui, valeu, fico com Deus, quem gostou, dá um like, humildemente, venho mostrar pra você, meu dia a dia, tentar passar pra você, a sensação, de andar de moto, e essa filosofia, essa irmandade, o respeito, que não só motociclistas, mas todos, temos que ter um pouquinho mais, nosso dia a dia, todo mundo trabalhando, todo mundo procurando, os nossos ideais, respeito, sempre é bom, valeu, fico com Deus, Fui Speed Brasil, tchau, tchau.